Vou me afundar na lingerie, baby Me perder na relatividade das pequenas Eu já nem sei seu telefone, baby Não vou mais ter remédio para dor de cabeça, meu bem Ainda bem que agora não tenho cabeça Ame-me ou deixe-me em paz Imagine só Chuchu, beleza Tomate, maravilha Tô deslanchando bem baixo, baby Chegou a hora do evazer Ferlen 500, baby Eu vou mais a me afundar na lingerie Vou me embora, vou pra casa mais cedo Ei, cuidado que cavalo não desce escada Eu subo, desço, paz e amor Chuchu Beleza Tomate, maravilha É a última moda A cidade e as serras me deslumbra, baby Que elas são? Telefone pra você Quem já dançou sempre tem medo dos homens, baby Eu vou mais a me afundar na lingerie Ainda bem que eu não tenho cabeça Ame-me ou deixe-me em paz Ame-me ou deixe-me em paz Beleza ... ... ...